CPMI assinado. Nessa CPMI consigo quebrar os sigilos dos documentos e dos vídeos que o presidente Lua quer esconder. Vocês vão ter acesso às informações da crueldade que esse presidente fez contra todos nós brasileiros e contra a nossa democracia. Olha isso, pessoal. Fala, meus queridos. Esse é o vídeo número um do dia, agora nove horas da manhã. Então vamos falar de coisas importantíssimas no dia de hoje. Então você vê que o negócio está ficando feio para o Lula. O bicho está pegando, está ficando feio. Vamos falar sobre a CPI já, com a assinatura do Mourão. Vamos falar também da CPI-M já, com a assinatura agora do Marcos Duval. Também vamos falar sobre senadores aliados de Lua querem esvaziar a CPI do 8 de janeiro. O Tarcísio derruba a exigência da vacina contra a Covid. Então é isso que a gente vai falar hoje. Então segura aí. Não esqueça de dar o joinha, não esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Pessoal, isso aqui é daqueles vídeos de extrema importância, onde nós precisamos nos unir, compartilhar esse vídeo em todas as redes sociais, porque nós precisamos encontrar assinaturas na Câmara dos Deputados. Nesse momento, nós já temos assinaturas suficientes no Senado. Já temos o Mourão, já temos o Marcos Duval e mais de 27 outros senadores que já assinaram para a CPMI. Lembrando a você que uma CPMI é uma CPI mista entre os deputados federais, junto com os nossos senadores, que farão uma investigação do dia 8. O que aconteceu? Nós queremos o que? Justiça. Nós queremos que todos os responsáveis venham pagar. Então, por exemplo, tanto aquele que fez, tanto aquele que destruiu, como aquele que permitiu que tudo fosse destruído. Vá no comentário, diga para mim, se você é uma dessas pessoas que querem a CPI, coloque CPI já. Ou você coloca CPI não. Eu quero dar uma olhada, fazer tipo uma enquete aqui nos nossos comentários, para ver quanto que a gente chega. Bota, você é a favor, vai ajudar. Então, se você for ajudar, coloca CPI já. Se você não concorda com nada disso, coloca CPI não. E compartilhe com seus amigos. Então, compartilhe com seus amigos, joga nos grupos WhatsApp, no grupo de Telegram, para que a gente possa alcançar todo mundo. E a gente consiga botar uma pressão para que a Câmara, os deputados, os nossos deputados, poderão assinar. A mesma coisa que, lembra que o Gustavo Gaia, ele fez um movimento forte para que conseguíssemos assinaturas? Conseguimos várias assinaturas. Vamos fazer mais ou menos o mesmo trabalho para conseguir agora a assinatura dos deputados, para que a gente consiga ter essa vitória. Então, pessoal, o que vai acontecer? Como eu estava falando ali, essa investigação, ela vai ver tudo isso que a gente falou. Eles terão acesso aos vídeos. Imagina o Lula, que passou quatro anos xingando o Bolsonaro, dizendo que ele tinha colocado sigilo em tudo. Agora, o Lula coloca sigilo até nos vídeos. Ah, Fábio, mas já tem todos os vídeos vazados lá no TikTok. Fábio, tem um vídeo lá no Telegram. Pessoal, nós estamos falando de todos. Lembra? Existem vídeos que ninguém viu ainda, pessoal. Ou você acha que tudo foi revelado? Pelo amor de Deus, né? Tem vídeos que ninguém viu. Tem muita coisa que ninguém viu. São 48 documentos do GSI dizendo que tem provas, ou seja, documentos que comprovam do conhecimento do governo federal. Ou seja, o Dino sabia, o Dilmo também sabia. E se eles sabiam de tudo, por que não fizeram nada? Por que não fizeram nada? Fábio, você está dizendo que o Lula participou do atentado dia 8? Não. O que eu estou dizendo é que a questão é que se ele soube antes do acontecimento. Então, por que ele não evitou? Talvez ele não teria, ele não foi quem criou a coisa. Porque isso eu acredito que não. Mas certamente ele foi alguém que poderia ter evitado. Então, precisamos de uma investigação. Por isso, essa CPMI. Entendeu? Vamos fazer isso. Vamos lutar para que a gente possa ter uma vitória. Então, cara, vamos reforçar, vamos levar a vitória. Aqui ele botou. O senador Hamilton Mourão, republicanos, assinou o requerimento para instalação da comissão parlamentar mista de inquérito para apurar os fatos do 8 de janeiro. Vamos ver o Marcos Duval. Marcos Duval, você sabe, pessoal, que ele é meio maluco. Um dia acusou o Bolsonaro, o outro o Daniel Silveira, depois o Alexandre de Moraes, depois o Lula. Ele é meio doido. Mas o que eu tenho falado bastante com vocês, você lembra da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos se aliou à União Soviética para derrubar a Alemanha? Pessoal, nós teremos que fazer isso. Queira você ou não, nós teremos de nos unir, por exemplo, ao Moro, teremos de nos unir ao Delanhol, teremos de nos unir, às vezes, ao Quim Catacoquinho, teremos que nos unir ao Mourão. Ah, Fábio, eu não gosto do Mourão. Nesse momento, nós temos um inimigo muito maior. Então, nesse momento, nós temos que aceitar as coisas boas que eles estão fazendo. E, claro, criticar as coisas ruins. Mas nós estamos, nesse momento, numa sinuga de bico, pessoal. A gente não tem escolha. Nós precisamos do apoio de certos deputados que a gente nem gosta. Mas vamos precisar do apoio, por exemplo, do Quim Catacoquinho. Ele vai assinar com a gente, ele terá o nosso apoio. Então, isso é uma coisa que nós precisamos amadurecer na política brasileira. A direita é muito imatura. De ficar com raivinha de certos políticos, por certos atos que eles não conseguem esquecer. Pessoal, política é assim. Eles vão tentar nos usar. Nós vamos tentar usar também os deputados. Então, nós precisamos abrir, largar esse problema para uma solução, para uma vitória muito maior. Então, o nosso sacrifício é para algo muito maior. CPMI assinado. Nessa CPMI, consigo quebrar os sigilos dos documentos e dos vídeos que o presidente Lula quer esconder. Vocês vão ter acesso às informações da crueldade que esse presidente fez contra todos nós brasileiros e contra a nossa democracia. Olha isso, pessoal. Olha isso. Documentos e dois vídeos que o presidente Lula quer esconder. Então, se você quer que esse documento seja revelado, coloca ali. CPMI já. Suba esse hashtag. Joga esse vídeo em todas as redes para a gente chegar ao máximo de pessoas possível. Olha o que ele fala. Vocês vão ter acesso às informações da crueldade que esse presidente fez. Olha que coisa forte. Então, é muito importante que isso aconteça sobre isso aí. Vamos lá. Senadores aliados à Lula querem evitar esvaziar a CPMI do dia 8. Claro. Então, como a gente está começando a fazer o trabalho para a gente alcançar as senaturas para ter uma CPMI, claramente que a oposição já começa a desvaziar, começa a fazer sua cabeça, começa a colocar narrativa, começa a querer colocar medo, começa a fazer com que você não compartilhe o vídeo, que você não assista o vídeo, que você não coloca SEPM já, que você não faça o que tem que ser feito para que a gente venha fazer isso. Então, é óbvio que vai ter uma oposição. É lógico que eles vão tentar de tudo. Agora, eu não acredito que o Pacheco seja um apoiador do Lula. Eu acho que o Pacheco, ao contrário, ele apoia ali aquele pessoal do centrão, centro-direita, centro-esquerda, que são globalista e não necessariamente a ala comunista. Então, eu acho que essa CPI tem tudo a sair. Não vai sair agora, porque tem um carnaval, tem férias, tem isso, tem aquilo, mas uma vez a galera voltando de férias, eu acredito, com o nosso apoio, com a nossa briga, com a nossa maneira, vamos falar com os deputados. Não é xingá-los, não é ofendê-los, é pedir o apoio deles para isso. Eu acho que a gente consegue. E vamos aqui a outra matéria de hoje. Tarcísio derruba exigência da vacina contra a Covid em São Paulo. Então, a exigência, a obrigatoriedade, ela cai por terra. Ela cai por terra e agora ele tira essa obrigatoriedade. Ele tira, cada pessoa tem que ter o direito de decidir aquilo que ele quer na vida dele. Você quer A, faça o A. Você quer B, faça o B. Cada um que decida a sua vida. O Tarcísio foi criticado hoje, porque ele usou umas palavras e as pessoas começaram a chamar de esquerdista. Quando ele disse que ele não quer saber de direita ou de esquerda, ele quer saber disso e daquilo. Quando ele usou o termo dizendo que o pobre não quer saber de direita ou esquerda, o pobre quer saber de comida. Pessoal, isso é uma coisa normal. O cara pobre, ele não é que ele não importa com a política. É que as prioridades dele, a prioridade de uma pessoa que está passando fome, não é direita e esquerda. A prioridade é comida para sua família. É isso que ele quis dizer. Isso não faz ele um esquerdista. Pelo amor de Deus. Está aqui o exemplo pelo qual ele não é esquerdista. Ele luta pela liberdade do indivíduo. A esquerda não luta pela liberdade individual. A esquerda luta pelo coletivo. Então, aqui confirma, mais uma vez, que o Tarcísio, ele está fazendo o trabalho certo. Agora, vá no comentário para mim e diga uma coisa. Digamos que uma questão aqui hipotética e nós tenhamos três candidatos à presidência. Tarcísio, vamos fazer assim, ó, Bolsonaro, Tarcísio ou Zema? Quem é que tem o seu voto? Um, Bolsonaro, dois, Tarcísio, três, o Zema. Vá lá no comentário e coloca ali, eu quero ter uma ideia do que você acha aí. Então, Deus abençoe a todos. Esse é o vídeo número um. Às quatro da tarde, nós teremos o vídeo número dois e, à noite, o vídeo número três. Sempre três vídeos pra você ficar ligado tudo que tá acontecendo. Deus abençoe. Vejo você no próximo vídeo aí, às quatro horas da tarde.